E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo da Epic Seven aqui no canal, mais um vídeo de Batalha de Guildas AGVG que eu espero muito mesmo que vocês gostem. A grande oponente, vejamos aqui, é a Zutomayo. Então eu farei meus três ataques, como vocês já sabem, escolho as três defesas, provavelmente serão as centrais e mostro e explico o básico pra vocês. Mas antes, por favor, curta esse vídeo que ajuda demais o canal, a curtida não custa nada, é só um cliquezinho. Além disso, inscreva-se, ativa o sininho e bora lá procurar as defesas. Prontinho pessoal, a primeira defesa é uma central. E é o seguinte, aqui embaixo eu poderia usar o Dark Corvus, mas eu olhei que outras pessoas que jogaram nessa defesa perderam com o Dark Corvus. Então pode ser que a Shu esteja de ferida, não sei. E realmente, por dúvida, eu acabarei usando a Lencia. Então aqui a Lencia, mostraria os status hoje pra vocês. Então aqui ó, eu coloquei o Artefato Troféu de Campeão pra ver se dá um Stum básico ali no Machu da vida. Então pode ser que aconteça, né. Essa é a Lencia, aí aqui a Phyllis, que realmente é um requisito ótimo pra esse tipo de ataque. Só o Artefato que está errado. Aqui tem que ser o que reduz o dano crítico recebido. Então ele realmente é melhor aqui ó. Escura da Mantina. E a Destina. Que eu uso tanto na RTA, no caso, né. Aqui ó, Destina. Eu reduzi um pouquinho a resistência dela, mas não seja tão diferencial neste momento. Em cima, na real, eu copiarei um time de um colega da Guilda. Eu até vou falar o nome dele aqui. O Alquito. Eu olhei e falei, ó, gostei. Ele usou os meus Rusbandos. Então beleza. Então vou com o Doris, que já é bem padrão, vocês já sabem disso. Vou também com o Dois, que eu amo e que tiram as próprias penalidades. Aqui, o Benimaru. Mudei a build dele agora de contra-ataque, ó. E, por fim, o Taiyu. Aqui ó. Então, certinho. Bora lá? Bora, bora, bora. Aqui os dois tiram penalidade. Fungo na barra. Dança a ragatanga. Ó. E foi por isso que eu mudei a build dele pra mais Tanker. Pronto. Pronto. Eu mudei a build pro meu tava muito papel. Eles tava morrendo muito rápido. Aqui. Puxarei ele porque, né? Tá na hora da morte já. E pronto. Oh, dois Rusbandos no mesmo time. Meu Deus. Só faltou o DJ Bassara aqui. Então aqui vem a minha dúvida sobre o time do cara se está diferida ou não. Eu realmente fiquei curioso com relação a isso. Ah, tá. Beleza. Eu tava olhando quais penalidades que ela retiraria. Ok, beleza. Legal que já dá a ferida, né? Ó, porque o artefato reduz o dano crítico nesse tipo de ataque. Não vai reduzir o... Quando o ataque em dupla, ataque essa, porque ela já tem isso passivamente. Mas reduz tudo o resto. Nossa, por que caminhar? Nossa. Da onde a destina recebeu tanto dano? Vamos lá. De novo. As três agora? Ok, ela já levou a ferida, então o dano é bem reduzido, por sinal. Não, ela não está de ferida. Estranho. Não esperava por essa. Eu realmente esperava a ferida. É, o troféu, pelo visto, é difícil de trocar, né? Perfeito. Perfeito. Só o Burner aqui? Nossa. Errou com uma queima de almas. Que tristeza. Nossa, mas a Apocalipse Havio ali, o contra-ataque dela, deu uma dolor no meu olho, viu? Porque mesmo o Benimaru mais Dunker, realmente quase que ele rodou. Se um dia ele receber um Kifame Exclusivo e for, por exemplo, um... Parecido ali com o outro nome, Anulador de Habilidade do Taiyu, talvez fique mais útil. Agora isso vai doer. Isso vai doer. Falei. Bom, vai tirar pelo menos a provocação. Isso já está ótimo. Opa! Estou achando melhor eu matar a Lilias. Mas antes disso, né? Isso aqui. Estou olhando se ela estava com a penalidade ali de acerto, o que aí eu não usaria. Não adiantou de qualquer forma. Caraca, mano. Senha chata. Bom, morre ela morre. Caraca. Caraca. Senha chata. Sai... Ai, saiu a provocação. Ai, não. Ai, ai. Está tudo bem. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Nossa, que Senha difícil de bater. Senzu era essa. A Senha está... Meus amigos... Na boa. É mais fácil fazer isso. Olha... Olha... Que Senha. Só fazer isso. Que Senha. Agora eu entendi a galera que levou a surra aqui. Ai, essa deitava papel. Pronto. Nossa, esse novo artefato dá biguinho na alência. Nossa. Nossa, é isso. Bora lá para o próximo ataque. Prontinho, pessoal. Próxima partida aqui. Também central. Em cima eu vou de Dark Corvus. Vou com a Yuha e também a Ruele de Luz. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A Yuha. Eu coloquei o som de sacrifício. Só para ter certeza. Dark Corvus. Aqui, ó. Bonitão. E também a Ruele de Luz. Porque eu acho que aqui ela não vira alvo. Ficou mais tranquilo. Eu coloquei aqui a Trombeta. Só para ela rodar mais rápido. Mas é realmente só por isso. Aqui embaixo eu vou de Phyllis. Vou de Área. Que eu amo usar a Área. E também a Destina. Vamos lá. Área. Eu espero que dê bom, né. Porque dependendo do nome que eu receber aqui. É perigoso. Phyllis. De Áureo. No caso. E Destina. Bora lá? Bora. Aqui o Corvus é porque ele torna-se alvo principal. Acho mais tranquilo. No caso da Adine mesmo, né. Então se eu usar aqui, por exemplo, a Cura. Não será algo tão problemático. Eu acho que nem preciso preocupar-me tanto. Então aqui... Então aqui... Hum... Ok, ataque básico. Ó, tá vendo? É algo bem... Tranquilo. Vai com calma. O ataque básico da Rueli já resolve muito do problema. Ó, o Bastião não faz diferença aí. Então mais um ataque básico. Então mais um ataque básico. Ó, tá vendo? É isso que eu falei pra vocês. Então aqui... Eu posso, por exemplo... Já dar a sense do mesmo que não mate. Ó, por isso que eu falei mesmo que não mate. Seria só pra... Agregar ele o dano total. Tá vendo? Pular logo na barra, que facilita a minha vida, se ela pular. De novo aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ficar brincando, assim. É quase que não tem fim. E essa daí tá precisando de sacrifício, então... Hum... Farei o seguinte... Hum... Não, não... É agora. Por isso que eu falei não, não. Eu posso curar agora que não vai... Não ativa. E se ativar também. Tá vendo? Agora é fácil. É só... Ela tá bem em papel, ó. Ele é imune antes do... Eu vou me derrubar. Eu vou derrubar. Não, eu vou derrubar. A gente vai derrubar. Ela tá... Ela tá recebendo muito dano. Ela só tem velocidade. Eu vou derrubar. Não, eu vou derrubar. Pronto. Eu vou derrubar. Eu vou derrubar. É isso aí... A gente vai derrubar. Tá. A gente vai derrubar. Eu vou derrubar... Então, eu... Eu vou derrubar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se você está acessando! Não, não... Não, não sei se você está acessando! O que é isso? O que é isso? É a única coisa que eu quero dizer! O que é isso? Eu não sei se você não entende! O que é isso? É a única coisa que eu quero dizer! Eu não sei se você está acessando! Eu não sei se você está acessando! Eu ainda vou sair se você está acessando! O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Aqui mesmo! O que é isso? Como é isso?! E aí Ok ó Essa sênia Ela não é de resistência mas ela até que resistiu bastante E aí E aí E aí E aí E aí Aqui mesmo Eu tô juntando almas Aqui Perfeito É sempre um prazer usar a área de verdade mesmo É sempre bom Ó é maravilhoso Legal Acabou Ó eu usei a queima de alma só assim Se sobrasse aqui um pouquinho de vida Daria um ataque básico e finalizaria Então aqui a área é sempre boa Vamos para o terceiro e último ataque então Pessoal terceira e última defesa Eu acabei clicando em começar Antes da hora Tipo distração aqui em casa Mas aqui é o seguinte Não tem Lilias por sorte Mas tem aquele time padrão chato pra caramba E com isso eu resolvi usar aqui Hum Vamos lá A Phyllis A área E também a destina Que é um time já bem padrão Vocês já conhecem Quando tem por exemplo Senna do outro lado Eu tô sempre Usando esse time Ó Só porque no final dos contos A área acaba tornando-se alvo principal De qualquer forma Então aqui também é tanto fácil Olha só Então E embaixo Eu usei birru Mas vocês já verão Tá Vamos lá Ok Aí eu dou ali a skill 3 Da destina Mas eu realmente fiquei meio que Ué Ai nossa Cliquei errado Vamos lá Que beleza Lá vai skill Em área Da área Que beleza Lá vai skill Em área Da área Hum 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 beleza ok é eu meio que perdi a linha de raciocínio quando eu entrei sem querer beleza bem tranquilo eu amo usar a área contra tudo em resumo é sempre fácil usá-la e agora a nova personagem a videnho nossa eu acho que fará um combo legal com ela viu e pronto aqui ó peço desculpas realmente por ter começado essa hora e aqui ó zahaki biru e kaeriki mediador espero que ela não esquive do nada né que não é padrão beleza um turno a menos ali da selene infelizmente mas tá vendo por isso que eu não usei a skill dele porque esse aqui ele não grita então ó acabou é isso gente a risada maléfica né mas é real tipo oi é e aí e aí e aí e aí eu amo birru tá bom pronto é isso gente ó então eu vou mostrar ele meu birru para vocês tá mas realmente foi foi um tanto quanto engraçado agora deixa eu mostrar meu birru para vocês ah tá eu não consigo por aqui vamos lá mostrar nos status principais mas realmente foi algo muito engraçado lá então foi aqui ó birru o artefato é aquele do evento o selo do vínculo essa monja é maravilhosa tem aqui 5k de ataque 230 de velocidade 106 de eficácia beleza pessoal é isso vou ficando por aqui com o vídeo de batalhas de guildas advg espero muito que vocês tenham gostado lembre-se de deixar o curtir inscrever-se no canal e ativar o sininho até breve pessoal tchau tchau